Oiê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tô na nossa Rene do Rio Sul. Chegaram algumas novidades, vou mostrar pra vocês. Quero informar pra vocês, muito importante, os saldos da Rene começaram com até 60% off, 60% de desconto na lista selecionada, um listão, gente. Então, eu vou deixar tudo pra vocês no primeiro comentário fixado, tá? Aproveite, tem muita peça atualizada com descontão. Aproveite, vou mostrar algumas novidades hoje, que pega aí o desconto de 10% no app, usando o Ursula no app, tá? Aquele desconto ótimo no nosso aplicativo da Rene. Quem não tiver o aplicativo é só baixar. Quero mostrar essa camisa social de listrinha da Marfino, olha que coisa linda. de tricoline, olha, botãozinho azul, pequititinho, peguei na M, ficou ótimo, ela bate até aqui. Camisa, assim, básica e necessária, gente. Muito linda. Deixa eu tirar o fiapinho aqui. E quero mostrar também antes, porém, deixa eu ver se tem preço, não é isso? É muito importante, R$179,90. Quero mostrar essa calça jeans, maravilhosa da Marfino também. Cargo, olha os bolsos. Linda, não é? Esse jeans escolar, jeans azul bem forte. Botão forrado, tá R$219,90. Peguei na R$40. Cintura alta. Muito linda, não é? Uma pantalona cargo, tá? Esse tipo de calça tá bem alta. Tá bem na moda. E hoje eu vou fazer o tênis com o meu tênizinho que eu tô vindo da academia. Exatamente esse tênis que eu fiz a aula. E vai ser o vídeo de hoje que preto aí combina com tudo. Ele é confortável. E é isso. Links aí embaixo pra vocês. Vamos pro próximo. Agora temos a tendência das listras. Chegou essa blusa da Marfino. Muito linda. Ela é azul marinho com branca, com golinha alta. E ela é canelada, gente. Tá R$89,90. Eu peguei na P, porque estica bastante. As meninas das minhas medidas podem pegar a P, tá bom? Linda, não é? A calça vermelha ficou um estilo neife. A calça vermelha, o pantacur, cintura alta, tá R$179,90. E ela é de sarja. Também novidade, tá? Pra de baixinho, esse não é como eu... Nem parece que fica pantacur. Parece que fica aquela, tipo... Uma calça crópede. Não é? Lembra bastante. É isso, gente. Gostei do tecido dela. Tá um vermelho aí intermediário. Nem muito aberto. Nem muito fechado. Confortável, cinturinha alta. E o lookinho nota 10. Bem confortável. E vamos pro próximo. Não esqueça de deixar meu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e entrar no grupo do WhatsApp pra vocês não perderem nenhuma dessas promos que eu coloco. Quero mostrar essa jaqueta maravilhosa em PU, no vermelho, bem diferentona, bem estilosa. Olha o cinto dela. Cheia de zíperes e botões de pressão. Toda aí motociclista de ser estilosíssima. Aconselho a pegar na G mesmo, como essa, porque ela tá com a modelagem bem pequena. Então, é melhor ser na G mesmo. Ela é forrada e bate aí na cintura, não é? Gostei com a calça vermelha. Ficou ótimo. E ficou um lookinho muito bom. Eu sei que tem no site. Eu vou deixar o link dela pra vocês. Tá R$319,90. Ela é novidade. Eu acho que é da Blue Steel. Isso, da Blue Steel. Uma delícia. Lindíssima. Agora eu quero mostrar pra vocês esse primor de camisa jeans. Lindíssima, com manga bufante. Olha só que coisa mais linda. Botãozinho, ela vem com essa... Esse é uma blusa laço, né? Mas eu não soube dar um lacinho bonitinho. Ficou assim, gravatinha mesmo, tá? Mas o legal é botar um lacinho, olha. Bonitinho, todo formoso, mas eu não soube o que fazer. Mas ela é linda, gente. Olha só como que ela é. Toda certinha. Eu peguei na M. O jeans dela é bem maleável. Não é aquele jeans muito quente. Eu adorei. A bufância. Ela é bem bufante, olha. Tem bastante pano. Bem franzida. Tá R$199,90. M. Marfino. Linda. Linda essa blusa. Adorei. Muito estilosa também. Dá pra vocês fazerem isso, tá? Também. Ó. Botar um laço aqui. Aí faz do seu estilo. Mas tá maravilhosa. Vou deixar o link dela aí pra vocês. Vamos pro próximo. Agora eu quero mostrar um vestido que está no saldo. Olha só que lindo. Ele é da Marfino. Vocês lembram dele? Eu peguei no M. Agora é o seguinte. Gente, corra. Não fique esperando muito saldo, não. Porque as numerações esgotam rápido. Esse aqui é o M, por exemplo. Aqui na loja só tem o resto de tudo P. Então, clica no link do vestido, se tiver interessada nele. Ou clica no link do saldo em geral pra vocês não perderem tempo e pegarem a numeração que vocês estão precisando. Mas esse vestido é maravilhoso. Ele é de algodão tricoline, todo no bordado. Lindíssimo. Com botãozinho também forrado. Manga longa. Gente, ele é maravilhoso. Aqui na loja, que a loja física também está em saldo, está R$159,90. E ele estava pra mais de R$299,00. Alguma coisa assim. Então, vale a pena. Essa é a hora de comprar barato. É no saldo. Eu vou deixar a lista aí pra vocês, tá bom? E também, como eu trouxe poucas peças, eu vou dar uma geral lá no saldo da loja pra vocês se animarem. E tudo que está na loja está na lista também. Melhor ainda, porque na lista tem as numerações, a grátis completa, né? Aqui na loja já está faltando. E olha que hoje é o primeiro dia de saldo. Então, aproveite. Então, eu vou me despedir de vocês aqui, mas eu continuo o vídeo lá. Fica aí. Beijo. Então, gente. A Reni está começando a arrumar os saldos aqui. Essa parte inteira da loja física aqui do Rio Sul. Mas em outras lojas, eu acredito que vai ter até um espaço muito maior. Vou mostrar alguns vestidos e algumas peças que estão no saldo. Esse daqui, vocês lembram, né? Que eu vesti ele pra vocês? Então, vai pro saldo. Esse rosinha também. Muita calça. Muita calça mesmo. Essa daqui, olha só. Essa calça é uma lindeza. Macacões. Mais vestidos. Esse azul também eu experimentei. Vocês se lembram dele? É o que eu falo pra vocês. No saldo das lojas físicas, normalmente só tem P. É difícil achar uma peça M. Então, procura aí na lista que eu vou deixar pra vocês. De repente, tem mais grade de numeração. Tá bom? Esse vestido também tá no saldo. Esse também, de manga. Esse vestido é lindo. Vocês se lembram dele? Esse vestido é muito lindo. De linho, sabe? Tem uma estampa bonita. Esse também, da Cortelli. Esse foi o que eu experimentei agora pra vocês. Tá? Tem esse tipo A também. Olha. Muito lindo. Temos muitas calças. Essa tá bonita, não é? Mas essa tá bem pequenininha. E essa daqui, que é o destaque aqui. Essa calça é muito bonita. Tá numa cor linda. Dá um coxo. E aqui na loja tem a M. Ela tá R$139,90. Vê aí na lista, tá? Eu vou deixar pra vocês. Mas eu sei que tá na lista essa daqui. Com certeza. Essa também é muito bonita. É uma... Ela é uma clochar de algodão. Tem essa saia também. Muito bonita, olha. De tricôzinho. E tem essa também de algodão. Olha o preço, gente. R$139,90. Essa é a hora de comprar. Vocês que querem pagar um pouquinho mais barato. Ou muito mais barato. É aqui. Essa calça vermelha. Maravilhosa. De crepe. Tá R$139,90. Vê aí na lista. Às vezes na lista do site. Tá até mais barato. Tá bom, gente? Essa daqui também foi pro saldo. Olha. Muita camiseta. Eles estão arrumando. Tá começando hoje. Tá começando hoje mesmo, tá? Estão fazendo a arrumação. Acredito que vão descer mais peças aí. Pra gente, ó. Se divertir com as peças da Rene. Beijo. Fique com Deus. Qualquer coisa é só me perguntar. Tchau.